O vô foi à horta, plantou um rabanete, esperou o tempo passar. Um dia o vô falou, já tá na hora, vamos colher, vamos tirar o rabanete da terra, vamos comer. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar, o vô então chamou. Ó vó, vem me ajudar, a vó puxava o vô, o vô puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar, a vó então chamou. Ó minha neta, vem me ajudar, a neta puxava a vó, a vó puxava o vô que puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar, a neta então chamou. Totó, vem me ajudar, totó, vem me ajudar, totó puxava a neta. A neta puxava a vó que puxava o vô que puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar, totó então chamou. Ó gato, vem me ajudar, o gato puxava o totó. Totó puxava a neta que puxava a vó que puxava o vô que puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar, o gato então chamou. O rato, vem me ajudar, o rato puxava o gato. O gato puxava o totó que puxava a neta que puxava a vó que puxava o vô que puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Saiu o rabanete, o rato pulando cantou. Eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram e juntos jantaram O grande rabanete Todo mundo comeu E ainda sobrou um pouco pra minhoca que passava por ali Minhoca, minhoquinha tão inteligente Diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo mais forte De toda aquela gente Você acha que o rato era mesmo mais forte De toda aquela gente O vô falou Eu vou a horta plantar cenoura Vai começar tudo outra vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh